Olá, olá, galerinha. Good morning for all. Realmente hoje, a nossa segunda-feira começou um pouquinho bagunçada, um pouquinho conturbada. Meu computador estava teimando e não querer ligar meu microfone, certo? Então, assim, a gente ficou impossibilitado de ter a aula ao vivo, certo? Certo? Porém, galerinha do terceiro ano, vocês não ficaram sem a aula, certo? Nós estamos aqui justamente para isso, para que vocês possam assistir a aula da segunda-feira, certo? Aqui, gravado, certo? Então, já disponibilizei aqui esse momento nosso aqui, para que vocês não fiquem desamparados em relação à aula de inglês, beleza? Enquanto a questão do computador, acredito eu que já deva estar resolvido quando vocês estiverem assistindo a aula. Aí, quarta-feira, a gente assiste a aula normalmente, né? Ao vivo, utilizando, certo? O linkzinho que eu disponibilizo para vocês. Essa aula é gravada, mas as próximas continuam sendo ao vivo. É só para que vocês não fiquem sem a aula. Combinado? Então, o que a gente tem planejado para hoje? Olha só, galerinha. Planejamos para hoje as páginas 121, certo? Na página 121, a gente vai dar uma olhada num diálogo bem bacana que tem, certo? Com a turminha, né? Que vocês bem conhecem, que vocês bem estão familiarizados, né? George, Andréia, Nina e Noah, né? Então, eles estão em meio a uma feira livre, estão conversando umas coisinhas. Prestem bastante atenção nesse diálogo, porque ele é bem importante para vocês. A gente também trabalha na página 121 algumas verduras, legumes, em inglês, né? Nota que a maioria são vocábulos novos, então vamos prestar bastante atenção. Também a gente vai trabalhar a página 122, certo? E se for dentro do tempo que eu quero, a gente talvez até consiga trabalhar a página 123 também. Mas a nossa meta são as páginas 121 e 122, certo? Se der o tempinho que eu espero, a gente trabalha a 123 também. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o que a gente tem aqui, galera? Olha só. Então, estamos na página 121, na questão número 2, que diz assim, ó. Listen to the conversations. Olha, pede para que vocês escutem as conversas. Then complete the display. Aí depois completar esse, quando fala displays aqui, pessoal, esses são esses espaços aqui para a gente completar com o que tem de importante. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. No primeiro diálogo, nós temos a Andrea e a Nina conversando. Veja o que a Andrea fala. A Andrea fala assim, ó. I like papaya ou papacha, como vocês quiserem. Eu prefiro falar papaya. I like papaya. Aí ela faz uma pergunta. Do you like papaya? Nota que a pergunta foi direcionada para a Nina. Do you? Lembra que eu já falei para vocês que o do you é quando a gente quer voltar uma pergunta para alguém. Do you like papaya? Olha o que a Nina responde. Yes, I do. Do you, não é isso? Beleza, professor. Que legal. Então, veja aqui, ó. Aqui nesse display, a gente completa com o que? Com papaya. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos para cá. Vamos para o outro diálogo. Olha o que a Noah fala. Noah fala assim, I like grapes. Olha o que ele está dizendo que gosta. Eu gosto de uva. I like grapes. Aí ele pergunta para o George. Do you like grapes? Olha a pergunta que Noah faz para o George. Do you like grapes? Você gosta de uva? Aí olha só o que aqui George fala. No, I don't like grapes. Opa! Nota que agora, para o George não gostar de uva, ele não respondeu yes, I do. Porque se ele tivesse respondido yes, I do, ele gosta, no caso ele iria gostar, né? Ele gosta de uva, mas não é o caso. Ele falou, no, I don't like grapes. I don't like grapes. Ou seja, eu não gosto de uva. Mas olha como é que ele conclui a palavra dele, né? A conversa dele. But I like oranges. But I like oranges. Mas eu gosto de laranja. Então veja, naquele display aqui acima, ambas gostam de mamão. Por isso que a gente colocou papai aqui. Mas vocês concordam que esse display aqui pertence a George e esse display aqui pertence a Noah. Então, claro, tem que se colocar o que é que eles gostam, né? Então nesse display aqui, ó, nesse aqui a gente vai colocar grapes, que é o que pertence a Noah. Porque Noah gosta de uva. E claro, nesse display aqui a gente não pode colocar grapes. Porque, ó, George fala, I don't like grapes, eu não gosto de uva. Então a gente conclui que aqui ele deve colocar o quê? Ora bolas, professor. Ele deve colocar o que ele gosta. No caso, orante. Exatamente, porque ele gosta de laranja. Ah, professor, que legal. Então, super tranquilo. Olha a importância desse diálogo, galera, que eu quero que vocês entendam. Primeira pergunta. Do you like, né? Você gosta, né? Então eu posso perguntar para o senhor. Do you like apples? Você gosta de maçã? Ou posso perguntar para o senhor. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Ah, professor, então sempre o do you like é o você gosta. Exatamente. Só que é o você gosta perguntando. Não é isso? Nota que a gente pode utilizar, se for uma resposta afirmativa, o yes, I do. Então se você, ó, você que está aí do outro lado da telinha, pergunta para mim. Teacher, do you like chocolate? Bom, todo mundo sabe que eu adoro chocolate. Então eu respondo como? Yes, I do. Né? Eu gosto. Mas digamos que eu não gosto. Eu gosto muito. Mas vamos imaginar numa situação hipotética que eu não gosto de chocolate. Então em inglês eu ia responder assim, ó. Que nem o George respondeu aqui, ó. No, I don't like. No, I don't like. Só que agora eu coloco chocolate. No, I don't like chocolate. Ah, professor, eu entendi. O yes, I do é quando a gente concorda, não é? De acordo com a pergunta. A gente afirma que gosta daquela coisa. Já o no, I don't like é quando a gente não gosta. Exato. É isso que eu quero que vocês entendam, galerinha. Sei, compreendo. É muita informação para vocês, né? Do you like, yes, I do, no, I don't. Compreendo. Mas a gente vai praticar tanto isso. Vamos praticar tanto que vocês vão entender. E vai ficar super simples para vocês trabalharem isso, beleza? Ok? Então, indo para o nosso próximo slide, ainda na página 121, a gente tem aqui, galera. Olha só que legal. Lembra que eu disse que a gente ia trabalhar agora os legumes, né? Claro que aqui vai aparecer algumas frutas, claro. Mas assim, eu queria que vocês observassem os legumes, as verduras que aparecem aqui, né? Então, ó. Veja, a gente tem aqui. Aqui seria uma cozinha, né? A gente consegue ver que aqui é uma cozinha e tem algumas prateleiras, né? Alguns lixos, onde tem alguns itens, né? Itens de cozinha, né? Nota que os itens de cozinha, eles ficaram em segundo plano, né? Por isso que estão nessa cor acinzentada. E os itens que estão coloridos são os itens que nós vamos trabalhar aqui, ó. Nota que todos já estão com nomes. Não é isso? Então, como é que a gente começa? Vamos começar por aqui, galera. Regist. Aqui, ó. Olha a setinha. Regist. É, eles chamam isso aqui, como é que é? Eu sempre esqueço o nome. Rabanete. É isso mesmo, galera. Eu sempre esqueço o nome. Rabanete. Regist. Não é muito comum aqui, gente. Na nossa dieta, o Regist, ele não é muito comum, não. A gente não come muito rabanete, não. Mas o rabanete é bastante comido aí, sobretudo em saladas, né? Nesses países mais ao norte do nosso planeta, né? Estados Unidos, Canadá, na Europa, eles comem muito rabanete, né? Ainda verdade, eu só provei o rabanete uma vez. E eu achei, assim, o gosto dele, assim, parecido com o pepino. Assim, um pouco. Só que menos aguado que o pepino, mas eu achei parecido com o pepino. Então, assim, eu gostei, mas, assim, nada muito. Ah, meu Deus. Oitavo maravilhoso do mundo, né? Mas o rati, certo? É o rabanete. Então, radish, rabanete. Vamos pra cá, galera, ó. Nós temos, ó, o cauliflower, que é o couve-flor. É o couve-flor, certo? Não confunda couve-flor com o que tá ali em cima, que eu vou dizer já, já, certo? Então, cauliflower, couve-flor, beleza? Aí nós temos aqui, ó, grapes, que vocês já conhecem. Uvas, né? Temos aqui, ó, apples. Apples, também vocês já conhecem, nós já trabalhamos, né, várias vezes com apples. Ah, opa, apareceu aqui, galera. Olha pra cá, olha pra setinha. Potatoes, potatoes, batatas, certo? Aquela batata inglesa, certo? Aquela batata que a gente faz, a batata frita, ok? Não é a batata que nós temos aqui doce, não. É a batata inglesa, ok? A, salvo engano, batata doce, eles chamam de sugar potato, salvo engano, né? Mas não é muito comum, não, a batata doce pra isso, ok? E, claro, nós temos aqui, ó, brócoli, brócoli, né? Que é o brócoli, não confunda o brócoli, né? Porque ele também vem num caixinho, assim, fechadinho, né? Com cauliflower, certo? Não é pra confundir. São legumes totalmente diferentes, ok? Combinado? Então, ó, quais são os legumes que a gente tá trabalhando aqui nessa página? Radish, rabonete, cauliflower, couve-flor, potatoes, batatas e brócoli, que é o brócoli, beleza? Então são esses. Indo, então, para o nosso próximo slide. Agora sim, galerinha, a gente vai para a página de número 122. Mas olha como essa página aqui, ela é tranquila, galera. Ela só pede para que a gente, é... Associe, ó, match. Lembra que toda vida que tem o match é para associar? Ah, é mesmo, professor. Então aqui eu já sei. A gente vai associar a imagem com os nomes. Então não tem dificuldade nenhuma, não é, galera? Puxa vida. Ó, então como isso aqui é uma aula gravada, o que é que você vai fazer? Você vai dar um pausezinho aí nessa aula, dá um pause, certo? Tenta responder, aí assim que você terminar, aí você já dá play de novo para ver se você acertou ou se você errou. Mas é super tranquilo, beleza? Então, ó, dá o pause, responde e volta, ok? E enquanto isso eu já vou aqui retomando a atividade. Então o que é que a gente tem aqui, galera? Vamos começar. A gente tem aqui, ó, opa. Vamos começar pela primeira imagem, se aqui nós temos uva. Como é que é uva, galera? Opa, grape, né? Claro. Então no caso não tem só uma, tem mais de uma. Grapes. Ah, aqui ficou fácil, né, galera? Ó, macarrão, né? A gente costuma chamar de que em inglês? Spaghetti, né? Professor, mas como é que é macarrão? Macarrão mesmo em inglês? Pasta. Eles chamam de pasta, né? O espaguete é aquele macarrão, né? Onde você coloca um molho nele, assim, né? Bem suculento, né? Coloca alguns outros ingredientes, aí vira o espaguete, né? Mas o macarrão mesmo é pasta. Opa, ficou super fácil aqui, né, galera? Apple, não é isso? Aqui, ó, super fácil também, ó. Milk. E claro que aqui, chocolate, né? Super tranquilo. Eu acho que ninguém, absolutamente ninguém que tá assistindo essa aula aqui, sentiu dificuldade, porque todos esses vocábulos aqui, de um jeito ou de outro, a gente já trabalhou, né? Então aqui nada mais é do que uma review. Uma revisão. Aí nós temos aqui, ó, galera, ó, opa, 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 opa. O pessoal, vamos começar com a imagem ou com a palavra? Vamos começar com a imagem. Então se eu tenho aqui, ó, lembra, nos remédios, ok, galera, nos remédios. Opa, olha, o material resolviu colocar peixe primeiro, né? Então, ó, fish, peixe, né? Isso. Então vamos lá, pra começar com a palavra, steak. Claro que é a carne, né? Isso. Aqui, ó, iogurte, lá pra cima, né? Que é o iogurte, né? Que a gente chama de danone, né? Temos aqui, ó, aqui pra baixo, ó, galera, ó, pra cá, ó, green salad. E, claro, coffee, café, né? Então, ótimo. Uma atividadezinha só pra gente dar uma revisada em alguns vocábulos. Porque só tem vocábulo aqui que eu não conheço. Na realidade, se você não conhece, é porque você esqueceu os capítulos anteriores. É porque todos esses vocábulos foram vistos em capítulos anteriores. Então fique esperto aí. E agora, professor? Calma, não precisa entrar em pânico. Sabe por quê? Assim que nós concluirmos o capítulo 12, o que é que nós vamos fazer? Uma revisão. Iremos revisar os capítulos 10, 11 e 12. Eu já estou preparando as atividades de revisão pra esses três capítulos. Nós só iremos para o capítulo 13 assim que nós concluímos essa revisão. Qual revisão mesmo, professor? Dos capítulos 10, 11 e 12. Ah, que legal. Então, olha só, não perco a oportunidade, né? Mas só quando a gente concluir esse capítulo 12 aqui, né? Então não é logo, não, pessoal. Só quando a gente concluir. Beleza, então o que a gente pode fazer? Ainda na página 122, galerinha, A gente tem, olha só, vou mudar aqui o slide, vou mudar o slide. A gente tem a parte que, no meu entendimento didático, eu acho bastante importante. Por que, professor, você acha bastante importante no seu entendimento didático? Porque aqui a gente consegue praticar um pouco da escrita da língua inglesa, que é algo muito importante. Porque você, além de aprender as palavras, no caso a falar, você também tem que aprender a escrever as palavras, né? Então aqui, olha só o que é que o enunciado diz. Now put the words in alphabetical order. Tá bem? Para que a gente coloque as palavras... Quais palavras, professor? Essa aí, ó, que está acima no seu livro. Essas aqui, ó. Tá entendendo? Vocês vão colocar essas palavras na ordem alfabética. Então, de novo, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma pausa e vai tentar organizar as palavrinhas em ordem alfabética. Professor, eu acho que eu já fiz isso, mas eu esqueci. É muito simples. Você vai tomar por base a primeira letra de cada palavra e vai seguir a sequência do alfabeto. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, professor. Se é para seguir uma sequência do alfabeto, então eu vou procurar primeiro as palavras que começam com A. Se você for olhar... Deixa eu voltar aqui o slide. Se você for olhar na questão número 1, quais são as palavras que começam com A? Puxa vida, professor, só tem uma, que é o Apple. Então, claro que você já sabe que o Apple vai ser a primeira palavra da listinha. Aí você vai olhar o B. Ah, professor, não sei se tem B. Se não tiver B, você já pula para a letra C. Professor, a letra C tem duas que começam com a letra C. Chocolate e cough. E agora? Aí você vai tomar por base o quê? A segunda letrinha, né? Então quem é que vem primeiro no alfabeto? O H do chocolate ou o O do cough? Vamos... Ah, professor, de cabeça não sei não. Então vamos falar o alfabeto. A, B, C, D, E, E, F, G, H. É mesmo, professor. Então o H vem primeiro do que o O. Então, claro que a segunda letra vai ser o quê? Vai ser chocolate. Beleza. Olha como você já entendeu. Nesse entendimento você vai fazer o restante, né? Aí o terceiro vai ser cough e por aí vai. Beleza? Então como é que eu quero? Dá uma pausa, faz... Tenta colocar na ordem, vai escrevendo as palavrinhas. Lembrando que em inglês, por favor, né, galera? Em inglês. Aí, quando você terminar todos, você vem aqui fazer a correção comigo. Combinado? Então dá pausa aí, dá pausa aí. Pronto. Então já estou certo que se você voltou é porque você já fez toda a atividade. A gente vai corrigir, né, agora. Olha como a correção é tranquila. Qual foi a primeira que eu já disse? Apple, né, que é a maçã. Segunda, claro, que eu já disse também. Chocolate, né? A terceira, né? Claro que começa com C, mas pela segunda letra O, coffee, né? Então por isso que foi a terceira. Aí vamos seguir a sequência, galera. Aí, ó, procurando lá. Claro que você achou a quarta palavra. Fish. E tem mesmo, professor. Fish, né? Aí, ó, claro que depois vem uma palavra com G, que é o grape, a uva, né? Nota aqui, ó, F, G, né? Então por isso que veio depois do fish, né? Aí o que é que tem mais, professor? Tem outra com G, né? Tem, ó, a green. Vixe, professor, aqui eu sinto dificuldade. Por quê, ó? Porque, ó, grape tem GR e green salad também tem GR. Beleza. Mas só que, então, você teve que analisar a terceira, né? No caso, ó, como a terceira letrinha é A e aqui a terceira é E. Então, A vem antes do E. É por isso que a quinta palavra foi grape. E a sexta, green salad. A sétima palavra, milk, né? Porque o M vem depois do G. A oitava palavra, professor. Qual é a oitava palavra? Spaghetti. Nota que o S vem depois do M. Nona palavra, steak, né? Aqui foi aquela velha sequência, né? Ambas começam com S, porém o P vem antes do T, né? P, Q, R, S, T, então o P vem antes do T, né? Então, por isso que spaghetti antes do steak. E por último, claro, yogurt, porque o Y é praticamente uma das últimas letrinhas do alfabeto. Então, olha só como essa atividade foi importante para você. Porque ela, além de mostrar a ideia de como você deve escrever as palavras em inglês, no caso, essas comidas aí, né? Você também aprendeu a colocar na ordem as palavras em inglês, que também não tem tanta diferença assim para o português, né? Eu acho que não tem diferença. Não é assim? Show de bola. Então, olha só, galera. A gente ainda tem um tempinho. Um tempinho assim. Pouco, mas um tempo. Certo? E eu diria que daria para nós fazermos a página 123. Eu diria. Certo? Vamos tentar fazer essa página aqui rapidão? Bem tranquilo? Eu acho que vai ser bem legal. Ó, o que é que a gente vai fazer aqui? Deixou por aqui. O que a gente tem? A gente tem aqui na página 123, look at the images. Olha as imagens. And choose the correct option. A gente vai escolher a opção correta. Aqui a gente vai praticar a ideia do gostar e do não gostar, de acordo com a imagem. Só que a gente vai marcar em inglês. É super tranquilo. Uma atividadezinha bem tranquila. Mas assim, é boa porque a gente pratica a ideia do don't like, a ideia do like, certo? Aí tem umas observações que eu quero fazer para vocês, mas assim, não se prendam tanto a ela. É só detalhe mesmo, ok? Então vamos lá. Na primeira situação, na letra A, olha só, a gente tem a menininha, né? Ela está diante de um prato com muitas uvas. E olhando para ela, assim, para o semblante dela, pelo que ela está fazendo, o que é que vocês acham? Acho que a gente deve marcar a que diz que ela gosta de uva ou a que diz que ela não gosta de uva. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá. Então vocês vão pausar, vão responder da letra A até a letra D, aí depois você volta para a gente ver se você acertou ou não, né? Então vamos lá, certo? E que você já pausou, já respondeu, a gente está voltando. Então, olha só o que é que temos aqui. Claro que aqui, né, galera? Pela cara dela, ela gosta, né? Então, she likes grapes. Tem essa informação do S no verbo, mas eu não quero que vocês se prendam a isso, não. O que importa é que she likes grapes. Ela gosta de uva, certo? Para vocês aqui, o que importa é isso. Mas a escrita correta tem que ter esse S, ok? Vamos lá, na letra B. Então nós temos aqui, ó, duas, né? Duas pessoas, né? Uma mulher, uma criança. Não importa se são duas pessoas, a gente muda o pronome, deixa de ser she e passa a ser they. No caso, elas. E aí, galera, pela imagem, Será que elas gostam ou elas não gostam da maçã? Pela imagem, né? Eu noto que elas já estão mordendo as maçãs. No caso, as maçãs, né? Claro que a gente marca aqui de cima. They like apples. Elas gostam de maçãs. Não é isso? Aí, ó, agora essa letra C está muito nítido, né, pessoal? O menino, ele não curte brócolis, né? No caso em inglês, brócolis, não é isso? Ah, então o que eu vou marcar para a Suécia de baixo, né? I don't like brócolis. Exatamente. É marco de baixo. I don't like brócolis porque ele não gosta. E na letra D, olha só. Na letra D mudou. Não é nem o pronome she, que é ela, nem o pronome they, que são elas, né? Nem o pronome I, que quer dizer eu. Na letra C, o pronome é will you, você. Olhando para a menininha, tomando por base. A menininha gosta ou não gosta de radish, que no caso é rabanete. E aí, galera, o que vocês acham? Bom, pela imagem, claro que a gente vai marcar isso aqui, né, galera? You like radish. Você gosta de rabanete. Então, olha só, pessoal. A gente aqui conseguiu fazer a nossa aula. As aulas gravadas, elas são sempre mais rápidas. Por quê? Porque não há interação. Porque daí vocês não conseguem interagir comigo na aula gravada, né? Por isso que as aulas ao vivo, elas são melhores pela interação, né? Mas, pelo menos, a gente conseguiu trabalhar o combinado, o planejado para hoje, que foram essas três páginas. 121, 122, 123. Então, agora, exatamente agora, eu me despeço de vocês, certo? Então, essa aula aqui, espero que vocês tenham gostado. É uma aula, foi uma aula bem rápida. Mas, claro, é uma aula que cumpriu com o nosso planejado para segunda-feira, certo? Dia 27 de julho, ok? Então, espero que vocês tenham curtido a aula. E até quarta-feira, né? A gente retoma a partir da página 124. Claro que eu vou fazer uma revisãozinha, né? Que é sempre bom a revisão, mas a partir da página 124. Combinado? Então, bye-bye. See you, guys.